5 profs tá, já tá gravando aqui então tá gente, boa noite sou o Bruno, professor de história hoje estamos numa aula mais ou menos especial porque vamos continuar um pouco o restante da aula da última aula de iluminismo, da última terça eu e a Manu vamos dar esse conteúdo pra vocês e em seguida vocês vão ter conteúdo de, como eu acabei de falar Independência dos Estados Unidos e Revolução do Haiti com o Marcelinho que é quem está com o outro nome de Bruno Arthur ali, o Lucas e o Renan, que são também nossos professores o Renan, acho que podemos já apresentar ele, que é a primeira aula que ele vai dar também, então Renan pode se apresentar, por favor o restante vocês já conhecem E aí galera, tudo bem? Então, acho que um ou dois de repente já me conhecem eu fui professor do Educa em 2018 um pouquinho de 2019 também cursei um tempo de história na URGS e agora recentemente fiz vestibular entrei em RP minhas aulas não começaram ainda então estou voltando aí para o Educa espero pegar algumas aulinhas para vocês compartilhar um pouquinho do que eu aprendi e ficar do lado aí dessa galera dessa galera massa aí que dá aula de história para vocês foca a ficha aí Bruno valeu Renan então gente vamos sem mais delongas vamos continuar então para quem não estava na última aula ela já está no YouTube no canal do Educa Med então a gente não vai revisar praticamente o que a gente viu porque temos lá no vídeo não vamos gastar mais tempo nessa gravação de hoje mas só voltando rapidamente Marcelo está na janela ele está fechando a janela o slide anterior a gente parou no Montesquieu se não me engano volta um slide Marcelo por favor está demorando para você para mim está aparecendo para você já primeiro antes do Rousseau Montesquieu tá isso então na última e aí tem o Voltaire não é só o Montesquieu tá bom a gente então viu na última aula acabamos o Montesquieu a gente estava vendo iluminismo foi um movimento que surgiu no século XVIII principalmente liderado pela burguesia da época a gente contextualizou para vocês quem era a burguesia quem era a nobreza enfim retomamos um pouquinho dos conteúdos das aulas anteriores de antigo regime e absolutismo então pode passar para o slide do Rousseau por favor o Voltaire já foi sim isso sim passamos o Locke também passamos o Newton foram esses né para continuar então vendo mais temos mais dois três pensadores ainda que tiveram bastante destaque nesse movimento do iluminismo né vamos agora ver então o Jean Jacques Rousseau ele também é um dos principais e mais radical por assim dizer pensadores do iluminismo né ele rejeitava totalmente essa ideia de propriedade privada apesar de né utilizar de algumas maneiras porque ele era um membro da burguesia enfim mas ele defendia muito a ideia da liberdade como a maioria dos pensadores iluministas e também ele é o autor do que do da famosa teoria de contrato social onde a sociedade aceita através de um contrato social que é um contrato firmado ou um contrato que a sociedade acredita com o seu governante ou com seus governantes que esse contrato tem dois lados o lado do governante onde ele vai garantir todas as defesas que o estado tem que oferecer aos seus cidadãos e cidadãs e os cidadãos e cidadãs então vão em contrapartida vão pagar os tributos os impostos vão tentar agir dentro das leis ou vão agir dentro das leis porque senão serão punidos e assim por diante ele acreditava muito o Rousseau na ideia então de democracia e entendia que a própria ideia de democracia é a vontade geral do povo e não o contrário não um governo tirano não um governo totalitário que isso não seria então a vontade do povo o povo gosta o povo prefere a democracia onde o povo escolheria claro que a gente está falando num momento onde a democracia não só naquele momento era algo de poucas pessoas quem se decidia estar no poder ou quem se escolhia para estar no poder não era de fato todo o povo toda a nação mas se acreditava que se deveria escolher o seu governante o Rousseau apoiava nisso e deveria se escolher deveria saber quem estava governando e não uma pessoa um governante que só estava ali por uma ordem divina ou por herança do trono uma sequência como é que se diz esqueci da palavra agora herdar o trono em si uma herança para o sangue sobre o Rousseau acredito que é isso alguém professor que estão online dos universitários gostaria de falar mais uma coisa não? pode passar o meu slide então por favor todas essas ideias que a gente está vendo eu acredito que vocês vão ver alguns desses pensadores em outras disciplinas como filosofia e sociologia como eu falei na aula passada essa aula com o tema iluminismo ela realmente é mais para trazer o que é a ideia e quem são as pessoas que mais protagonizaram esse movimento porque é a partir do iluminismo desse movimento que vão surgir outros eventos históricos como a gente vai ver a partir da aula do Lucas, do Renan e do Marcelo nas aulas da semana que vem vão desencadear vários outros eventos históricos que vão se basear nessas ideias do iluminismo dessas ideias de liberdade dessas ideias de democracia enfim que de fato o iluminismo foi então um movimento que criticava todo o status quo da época claro a partir de um ponto de vista que não era majoritário então a gente não fazia no que o iluminismo era pensado enfim por pessoas pobres por mulheres como a gente vai ver nos lados no interior eram sempre homens brancos ricos burgueses alguns nobres mas alguns alguns não consigo listar agora mas deve ter tido algum religioso ou outro que também deve ter produzido algum pensamento que se enquadrava no iluminismo mas enfim os últimos pensadores que mais se destacaram que a gente vai ver agora pensadores homens foram o Denis Diderot e o Jean-Léron d'Alembert não sei se é esse meu francês permite eles vão se destacar principalmente para eles vão criar essa ideia de enciclopédia essa reunião por assim dizer dos principais pensamentos das principais teorias que se produzia na época nesse período do século XVIII eles que vão juntar tudo e vão então criar um arquivo criar um livro criar uma ferramenta que vai se juntar esses pensamentos que esses pensamentos vão auxiliar então políticos governantes e etc o que não se tinha antes antes se tinha cada um cada grande pensador pensava cada criava sua teoria e ficava e criava o seu livro ou publicava enfim mas não tinha nada tudo reunido e eles então vão ter essa ideia de reunir esses pensamentos para criar então essa divulgação dessas ideias liberais que vão então ajudar a política a economia e a sociedade de maneira geral próximo slide e agora é contigo Manu aí boa noite gente tudo bem só complementando ali o que o Bruno estava falando essa ideia da enciclopédia ela é super importante também porque uma das pautas super importantes do iluminismo é a questão do direito ao acesso à educação então a partir do momento que você tem um livro que junta todo o conhecimento que eles tinham que eles queriam passar se torna muito mais fácil que as pessoas acessem esse conhecimento também e muitos desses pensadores defendiam e toda a população deviam ter acesso à educação e aí a gente segue o baile e fica essa pergunta onde é que estavam as mulheres no iluminismo porque eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar desses pensadores em algum momento da vida de vocês mas será que as mulheres nesse período não estavam pensando também será que elas estavam só ocupadas com seus deveres de casa e essas coisas que se esperam da bela arrecatada e do lar ou será que tinham mulheres que estavam pensando um pouco para além disso nessa época então aqui a gente vai trazer para vocês quatro pensadoras iluministas que quase não são conhecidas por ninguém mas que contribuíram tanto quanto esses caras para a evolução do pensamento crítico e de outras questões e ainda contribuem porque elas são conhecidas como as primeiras feministas as precursoras do movimento feminista que começaram a pensar por que a mulher não pode ter direitos iguais aos homens então próximo slide e então só para contextualizar um pouco essa questão apesar dos iluministas homens falarem tanto de liberdade de direitos iguais e etc muitos deles faziam questão inclusive de falar nos seus discursos o quanto que as mulheres não deviam estar incluídas nesses ideais então o Rousseau que é considerado um dos mais radicais inclusive o Rousseau também é conhecido por ser um dos primeiros um dos precursores do anarquismo e que falava tanta coisa sobre liberdade era um dos que fazia questão de deixar claro que essa liberdade não devia ser estendida às mulheres então no livro ali que o Bruno estava falando do contrato social ele tem uma parte que ele deixa claro que os homens teriam domínio sobre as mulheres e as crianças então a sociedade devia se manter numa base na base da família patriarcal que é pai mãe e os filhos e a mulher sempre numa posição inferior e outro que defendeu isso também foi o Kant que é outro pensador que a gente não falou aqui que ele tem umas ideias mais filosóficas que ele é conhecido por essa obra mais filosófica e ele fazia também questão de defender que as mulheres não deviam ter direitos iguais e com uma justificativa que eles davam biológica que o homem e a mulher eram diferentes biologicamente então não deveriam ter posições iguais na sociedade as mulheres não deveriam falar sobre política e etc porque elas deveriam se preocupar com os deveres da casa e outras trivialidades então também tem a questão para não só falar das mulheres a gente optou por trazer esse tema para enriquecer um pouco o iluminismo para não ficar só tão eurocentrado mas também alguns pensadores falavam sobre escravidão alguns eram favoráveis outros não outros não pois se os colegas quiserem falar mais sobre isso eu não entendo tanto mas não era uma temática tão recorrente do iluminismo quer falar Bruno? sim eu levantei meu dedo mas acho que como está no celular não sei se chegou a ver só vi que tu abriu o microfone e não imaginei só sobre a questão do Kant que a Manu falou sobre o Kant da diferença entre sexo masculino e feminino e feminino serem algo natural e essas diferenças então diminuíam a mulher ano passado a gente teve e acho que esse ano a gente pode aplicar para vocês também uma alça de feminismo sobre a construção do movimento feminista e todas as ideias que por vários e vários séculos atrás colocavam o sexo feminino a mulher a pena da espécie humana como inferior por diversos motivos e pode dizer nas aulas que as gurias eram passadas traziam todas as pensadoras feministas mais do século XX mas também pode fazer uma busca das mulheres do menino no século XVIII que traziam o que que determinava a diferença entre o sexo masculino e o feminino o que que faltava entre aspas na mulher e o que que tinha no homem que a mulher não tinha que determinava o porquê que os homens poderiam e deveriam governar as mulheres e não ao contrário ou não pelo menos dar direitos iguais para todos então acho que a gente pode aplicar vou jogar no grupo lá dos professores se a gente poderia aplicar porque é algo que enfim vocês viram que caiu semana de bevoar e a gente já teve outros pensadores feministas também no Enem na URGS então vendo essa aula a gente vê que é bem antiga essa ideia de século XVIII e é bem antigo que já vem se discutindo isso só que desde aquele período elas eram as mulheres eram apagadas eram colocadas no escanteio e a gente vai ver agora os passos dos slides e como elas eram colocadas no escanteio vai no novo é isso aí eu estou só para falar eu estou no celular então eu vejo vocês desse tamanho e os comentários aqui é super difícil de ver mas agora eu vi eu concordo muito papelão o Rousseau fez nesse sentido mas a gente tem que entender também né pessoal isso é um pouco anacrônico ali a gente estava começando a ver as mulheres se posicionando e reivindicando seus direitos né então é um pouco difícil a gente esperar também que as ideias inovadoras sejam aceitas por todos né isso não apaga o quanto o que ele pensou e o que ele escreveu foi revolucionário de muitas formas apesar dele dele ser machista né é isso mas enfim vamos para o próximo slide então aí nós temos duas pensadoras inglesas que foram super importantes a Mary Estel e a Mary Stoney Wallcraft não é tão difícil de falar então a Mary Estel a gente separou só algumas frases para vocês entenderem um pouco o que elas defendiam e o que elas pensavam então ela falou ali ó não é injusto por parte dos homens praticar suas sobre suas famílias o domínio arbitrário que eles abominam no Estado acho que é não é justo por parte dos homens acho que não é injusto então ali ela está questionando exatamente o que a gente estava comentando né que esses homens defendiam tanto a liberdade para o Estado e dentro das suas casas eles defendiam uma forma mais autoritária então ela ela é muito inteligente nesse sentido por usar um argumento dos iluministas para contradizer o que eles mesmos pregavam vocês entendem do tipo vocês estão aí falando sobre liberdade mas dentro de casa não serve né então serve só da rua para fora que é super hipócrita né e a Mary Stoney Wallcraft ela provavelmente acho que é uma das mais famosas dessas quatro pensadoras que a gente está trazendo para vocês dentro do movimento feminista ela é bem conhecida e ela foi uma das que mais bateu de frente com o Rousseau e uma das principais pautas que ela defendia era a educação universal inclusive para as mulheres então ali como está no slide ela está falando que as mulheres têm capacidade de ser o que quiserem desde que educadas para isso então ela defendia que tendo acesso à educação as mulheres poderiam ser tão boas ou até melhores que os homens né isso não era definido biologicamente e sim pela falta de acesso à educação outro fato curioso da Mary Stoney Wallcraft é que ela é mãe da autora do Frank Stein tem um filme bem legal que saiu há pouco tempo sobre sobre a filha dela e sobre a construção do livro se vocês quiserem assistir que é bem interessante e também com a mesma atriz que faz a filha dela no filme saiu uma série sobre a Catarina II a grande que foi uma imperatriz da Rússia que depois a gente vai falar então essa essa atriz está numa série e num filme que falam sobre ela de hoje então tem uma pesquisada pode passar o slide aí nós temos duas pensadoras francesas a Emily do Châtelet e a Olympe de Gouges acho que é assim que fala desculpem meu rumo francesa aí meus tais a Emily foi considerada a maior discípula do Newton na França ela a maioria dos trabalhos dela e das coisas que ela escreveu foram bem voltadas para essa área da ciência da natureza ela discutia muito o que estava sendo pensado de inovador nesse sentido por isso que ela é considerada uma das maiores discípulas do Newton na França e ela escreveu um livro analisando a Bíblia que é uma coisa super iluminista uma pensadora iluminista analisando a Bíblia sendo que o movimento super contestava a igreja e seus dogmas então ela foi bem radical nesse sentido e infelizmente a maioria dessas mulheres apesar de terem trabalhos brilhantes e de oferecerem muito para toda a ciência elas ficavam conhecidas mais por causa das suas relações pessoais do que do seu pensamento e esse é o caso da Emily ela é mais conhecida por ter sido amante do Voltaire do que pelas coisas que ela escreveu uma coisa que acontece até hoje se a gente for pensar as pessoas se preocupam com as mulheres que estão na mídia se preocupam muito mais em falar da vida pessoal delas do que o trabalho que elas desenvolvem se elas são competentes ou não então isso aí já não é de hoje e a última pensadora a Olympe de Grouch acho que é assim que fala não sei que ela tem essa frase super interessante que é se a mulher tem direito de subir ao cada falso tem igualmente o direito de subir à tribuna o cada falso antes de alguém perguntar era aquele lugar onde as pessoas subiam para receber a sua sentença de morte seja para cortar a cabeça ou para ser enforcada então ela está comparando ali se as mulheres podem ser mortas elas também têm direito de falar o que pensam se a lei vai ser aplicada para elas no sentido de puni-las então a lei devia ser aplicada no sentido de dar direito para elas também e elas falarem o que quiserem e ela é super famosa por causa da declaração dos direitos da mulher e da cidadã porque quando vocês forem estudar iluminismo vocês vão ver que um dos documentos mais importantes do iluminismo é a declaração dos direitos do homem e o cidadão que é um documento ali que é quase um manifesto da revolução francesa falando desse novo dessa nova sociedade que eles estavam tentando aplicar mas infelizmente as mulheres não estavam incluídas nesse documento também e não de uma forma não proposital porque a gente sabe que tem o gênero neutro nas línguas que tu pode falar das pessoas sempre se refina ao masculino mas não era nesse sentido as mulheres realmente estavam fora dele então ela vai e escreve essa declaração mostrando seu descontentamento porque as mulheres estavam excluídas de toda essa movimentação política e ela discordava muito disso ali abaixo vocês vão ver que tem um link que é da onde a gente tirou a inspiração para esses dois slides lá eles falam mais sobre essas mulheres e também é uma ótima dica de um canal de dois colegas nossos que chama Historiar-se que eles fazem vários vídeos super interessantes com várias temáticas da história que seria bem legal para vocês vocês acessarem e assistirem pode passar para o próximo slide e o último tópico da nossa aula sobre iluminismo o despotismo esclarecido o despotismo esclarecido então é um conceito que a gente utiliza para falar de alguns monarcas absolutistas que aderiram algumas ideias iluministas ao invés de se opor e de oprimir esses pensadores alguns deles tomaram para si essas ideias e tentaram aplicar nos seus governos e aí é um juízo de valor se a gente vai falar se eles fizeram para se dar bem para não ir contra ou se eles faziam isso porque eles realmente acreditavam nas ideias mas o fato é que eles aplicaram algumas das ideias do iluminismo como por exemplo universalizar o acesso à educação modernizar algumas coisas na nobreza e na burocracia do Estado e foram ideias que caíram muito bem e também eles fizeram isso em parte para atenuar os conflitos entre a burguesia e a nobreza eu acho que vocês lembram do comentário que a gente fez na aula passada da diferença da burguesia e da nobreza que ali tinha um conflito porque a nobreza estava mais próximo ao reino portanto tinha mais privilégios e a burguesia que já tinha acumulado algum capital começava a ter poder e também gostaria de ter acesso a esses privilégios então esses déspotas esclarecidos acabaram aderindo algumas ideias do iluminismo para modernizar os seus governos e aí ali embaixo tem algumas citações de alguns déspotas esclarecidos esses monarcas que utilizaram os ideais que eram do iluminismo e ali está a Catarina que eu falei antes Catarina Grande da Rússia que tem essa série bem legal ela deu um golpe no marido dela assumiu o reinado teve um reinado super longo na Rússia mudou várias coisas e se vocês quiserem assistir essa série é bem legal é uma comédia bem leve mas é bem interessante para a gente entender até o Voltaire aparece na série é bem engraçado e acho tem mais um slide tem esse esqueminha sobre iluminismo para vocês terem um pouco uma visão mais sintetizada das principais ideias então sempre lembrar que o iluminismo prega a razão acima de qualquer coisa a sociedade igualitária igualdade de todos perante a lei e um ensino gratuito fazendo as ressalvas que as mulheres eram excluídas e no geral é uma ideia de sociedade igualitária para homens brancos héteros muito ricos então fazendo essa ressalva mesmo assim é um movimento importante que começa a pensar a sociedade de uma forma diferente um governo constitucional divisão dos poderes e a soberania popular começa a se pensar que o poder vem do povo que o povo tem que ter um pouco de acesso às decisões e a burocracia do estado e aí a divisão dos poderes do Montesquieu e o governo constitucional tirar o poder do rei se pensar numa nova forma de sociedade e a economia liberal liberdade econômica livre concorrência lei da oferta e procura que é uma coisa que vocês vão ver mais aprofundado numa próxima aula mas essa liberdade essas ideias de liberdade vão chegar também à economia então acho que é isso ali depois tem umas algumas perguntas né algumas alguns exercícios de prova para vocês fazerem se tiverem alguma dúvida se não concordarem com a resposta correta ou enfim vocês nos procurem que a gente conversa é isso vou dar uma olhada acho que alguém falou alguma coisa Marcelo se tu me permite tu consegue voltar para mim ali no slide da enciclopédia por favor só compartilhar uma coisa que eu fiquei pensando pessoal que a gente está vendo que nem o Bruno e a Manu falaram vários homens brancos europeus escrevendo sobre um monte de coisa que a gente está vendo que pautam até hoje divisão de três poderes liberdade econômica coisas aí que a gente está vendo muito em alta no mundo no Brasil também e são coisas que foram escritas lá bem mais de 300 anos por homens um pouco mais de 300 anos por homens brancos europeus e daí me chamou muito a atenção essa questão da enciclopédia de colocar uma obra que compila todo o conhecimento humano então a gente durante muito tempo se vendeu de porta em porta enciclopédia as pessoas tinham enciclopédia em casa quem tinha como comprar e esse conhecimento inteiro humano antes do Google esse conhecimento inteiro humano era o conhecimento branco europeu que estava sendo imposto para todo mundo então isso acaba explicando muita coisa que a gente vive hoje muita coisa que acontece no mundo então me chamou bastante atenção a pretensão desses caras apesar de terem revolucionado muita coisa de fato a pretensão deles de criar uma obra que compila todo o conhecimento humano então queria compartilhar isso aí com vocês antes de seguir a aula sim a gente chegou a comentar na última aula do a primeira parte sobre o feminismo que esses pensamentos e não só esses pensamentos mas os próprios pensadores eram eles pensavam as mudanças na sociedade criticavam o que já existia na sociedade o estado os governantes etc tudo pensando no plano europeu a gente viu que a maioria dos pensadores eram de origem ou inglesa ou francesa e eles pensavam e tentavam aplicar suas ideias no plano europeu na sociedade europeia desconsiderando todo o resto do globo que já se conhecia na época as Américas a Ásia a África e tanto na questão que a Manu falou sobre escravidão naquele momento que muitos desses pensadores traziam as ideias de liberdade e tudo mais alguns deles vão trazer a questão da escravatura do povo africano principalmente levado para as Américas mas eles não vão levantar tanta bandeira porque eles estão mais preocupados em defender as ideias e aplicar as ideias deles na sociedade que estão vivendo então eles defendiam que deveria existir possivelmente alguns o fim da escravidão mas eles não lutavam assiduamente pelo fim da escravidão e tanto que a gente ouve agora na próxima aula dos gurias a independência dos Estados Unidos e a revolução da Itica e daí sim vão ser movimentos que vão pensar trazer as ideias iluministas e vão aplicar elas no contexto das Américas e principalmente no contexto sobre a escravatura que se aplicava nas Américas essas escravaturas de origem africana então já na Europa eles não consideravam isso então é como o Renan falou eles só queriam trazer os pensamentos deles de homens brancos europeus e aplicar na sociedade deles a sociedade também que eles consideravam sociedade burguesa sociedade nobreza sociedade classe popular de pobres eles não consideravam tanto vão considerar a partir de outros movimentos como a revolução francesa mas logo no seu início eles não eram tão preocupados com isso gente a gente já se alongou demais essa parte da segunda parte do iluminismo Lucas Marcelo e Renan obrigado então por nos darem esse espaço pra gente continuar nossa aula da terça-feira no dia da Manu isso gente a aula foi gravada a gente vai colocar a nossa parte do iluminismo no YouTube muito obrigado eu e a Manu vamos ficar tiradas agora e os queridos vão conversar com você beijos se quiserem ficar podem ficar também eu também alguma dúvida até aqui exato alguma dúvida eu postei ali o banner do filme e da série que eu falei pra vocês no grupo do WhatsApp se vocês quiserem ver o filme tem na Netflix e a série não isso tá gente beijo gente obrigado pela obrigada tchau beijo